E dono do meu coração Quando ele chega numa festa A galera se levanta Alguém louca de anda Tira logo ele Pra dançar Não me deixa nem tentar O seu corpo é leve como um vento Fico louca quando penso Que um dia em meus braços ele vai estar Me encampar Fico a esperar Ele me encanta Com seu jeito de dançar Ele desliza no salão Ao flutuar Quando ele gira parece que vai voar Ele é o rei Nessa festa Ele é demais, demais, demais Ele me encanta Com seu jeito de dançar Ele desliza no salão Ao flutuar Quando ele gira parece que vai voar Ele é o rei dessa festa Ele é demais, demais, demais Ele é o rei dessa festa Festa O seu castelo é o salão Ele é o rei dessa festa Ele é o rei dessa festa Quando ele desliza no salão Quando ele gira parece que vai voar Ele é o rei dessa festa Ele é o rei dessa festa Ele é demais, demais, demais Ele é o rei dessa festa Ele é o rei dessa festa O seu castelo é o salão Ele é o rei dessa festa Ele é o rei dessa festa O seu castelo é o rei dessa festa O seu castelo é o salão Ele é o dono desse rega Rega E dono do meu coração O que é isso?